E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre um super lançamento da Lise Equipamentos Pessoal, é o lançamento do ano, é um lançamento incrível Olha, é um modelador de cachos E eu fiquei muito feliz aqui pessoal com esse lançamento da Lise Por causa que é uma marca que eu gosto muito Eu já tenho umas pranchas e agora eu vou ter um modelador da mesma marca Que é a Lise Xtreme Então, sucesso pessoal já Antes de te mostrar aqui o produto, tirar da embalagem Eu quero pedir para vocês já curtirem o vídeo, comentar, compartilhar Vocês estavam esperando por um lançamento desses dessa marca pessoal? Eu achei incrível esse lançamento Para começar aqui pessoal, a temperatura máxima dele é 230 graus Ele tem onde espreita a seleção de temperatura e é profissional Olha a caixinha do lado de trás Eu vou estar abrindo aqui pessoal para mostrar para vocês E meu, acabei de receber, hoje eu vou trabalhar na empresa Eu não tenho cliente aqui no salão, mas eu já vou chamar minha mãe para testar no cabelo dela Porque é sério, eu fiquei feliz demais com esse lançamento Os outros modeladores que eu tenho aqui de outras marcas Os dois que eu tenho, está com fio ruim Eles pararam de funcionar o fio, tipo essa parte aqui do fio parou de funcionar Olha só pessoal Ele é um modelador de caixas de 25 milímetros Tem o desprezinho aqui de temperatura Tem os botões para você aumentar, diminuir, ligar e desligar Ele é bivolt pessoal, você pode ligar em 110 e 220 volts Está marcando aqui na caixa O cabo dele é giratório, o que facilita muito o seu serviço no dia a dia Vou só ver aqui o tamanho do cabo Para ver se é grande ou pequeno Porque não é todos os equipamentos que tem um cabo grande As pranchas tem, o tamanho do cabo das pranchas são perfeitos Ah sim pessoal, olha Tem um cabo aí de mais ou menos 2 metros Uns 2 metros e meio Por aí Não vou falar assim exatamente Por causa que Para não dar informação errada Mas é grande Um cabo grandão E um cabo grosso e resistente também Eu vou ligar ele aqui na tomada só para a gente ver Olha só que coisa bonita pessoal Tem um desprezinho aqui com a temperatura E já aparece desligado, está vendo? Eu liguei e você consegue ver a temperatura dele E ele mostra que a temperatura em graus Não é Fahrenheit, é em graus Celsius Só para mostrar isso 180 graus 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, até 230 graus Meu, e você mal liga ele, ele já começa a esquentar Ele esquenta muito rápido Tem aqui o perninho de apoio dele A construção dele é linda demais É perfeito Tem aqui a pontinha que você não se quempa Você pode segurar para apoiar no cabelo E é isso aí pessoal Agora eu vou chamar aqui minha mãe para mostrar E eu testando o meu cabelo dela Então pessoal, olha Estou aqui com o cabelo da minha mãe que está lisinho Né véia? E eu vou estar fazendo aqui os cachos Utilizando o modelador da Lise Na temperatura de 200 graus Coloquei aqui para esquentar 200 graus Meu, é muito rápido Eu vou dividir aqui o cabelo dela em mechas grossas Porque é só para testar mesmo Para mostrar aí para vocês Depois eu vou fazer um vídeo aí mais detalhado E um cabelo maior também É que minha mãe foi a modelo imediata que eu achei aqui Então eu vou fazer aí E vou mostrando para vocês Então pessoal, olha aqui Eu vou dividir o cabelo assim Em mechas grossas Eu vou fazer aqui os cachos para dentro Uns 10 segundinhos só E aí E aí E esse aqui eu vou fazer tipo para fora. Depois eu vou dar uma soltada neles. Eu tenho uma luva que eu uso para poder modelar os cachos. Eu vou ver aqui se eu acho ela. Então pessoal, eu achei aqui minha luva. Quando é cabelo curtinho assim, eu gosto de usar a luva para não queimar os dedos. Agora quando é o cabelo mais longo eu consigo manusear sem usar a luva. E em poucos segundos ele forma um cachinho. E o legal é que não é aquele cachinho muito fechado porque ele é de 25mm. E aí 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 Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui Vou soltar os cachinhos, vai ficar lindo Aí pessoal, esses aqui são os cachinhos Feitos para modelador de cachos da Lise Olha que perfeito que ficou E eu nem passei spray nem nada Conforme vai passando o tempo ele vai desmanchando Mas eu só dei uma passadinha aqui nos dedos Olha Para abrir mais um pouco E minha mãe ficou toda chique Ela falou até que vai dar uma arrumadinha Para tirar umas fotos, né mãe? É sim Você gostou, velho? Gostei, amei Eu sempre quando eu arrumo o cabelo dela para ir para a igreja Eu passo uns cachinhos com a prancha, né mãe? Mas sempre sai muito rápido E esse aqui aparentemente não vai sair rápido não A gente já passou aqui os dedos e ficou bem modeladinho Ficou lindo, né? Ficou lindo, gostei muito Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curte o vídeo Comenta, compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Dá um beijo aí Manda aí um beijo para o pessoal amanhã Tchau, pessoal Tchau, beijão Minha sobrinha Fala tchau para o pessoal Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão Tchau, beijão